Olá pessoas, e hoje eu vou gravar com vocês o segundo Fatalities E hoje, pera aí É... Qual o seu maior sonho? Deixa eu ver, meu maior sonho Meu maior sonho? É que eu tenho tantos sonhos, deixa eu ver Ah, um sonho que eu quero uma placa de um bilhão Será que isso vai? Eu não sei, mas eu acho que vai Segunda Qual a sua comida favorita? Hot Roll Terceira Com qual câmera você grava? Eu gravo com o celular, se você não sabe Eu sou pobre mesmo É... Miojo ou Cup Noodles? Cup Noodles Música eletrônica ou sertaneja? Eletrônica Já vem com desafios aqui Comer casca de banana Puta, pera aí Pera aí, vamos lá Já de morder, já tô sentindo isso Eu não vou conseguir comer Esse banana eu não gosto Imagine só a casca Consegui Não tem gosto Não, não tem gosto Não tem gosto Mas é ruim Próximo Mernescau Com ovo cru Cês adoram o ovo cru, né? Cai, cai, cai Puta aí, que tirou a casca de ovo Ai, fica bom Tá bom, né? Jesus Precisa de alguma coisa Pronto, eu vim aqui Agora é Nescau Pera aí Pera aí, primeiro deixa eu bater O outro Cadê a casca? Como é com a casca mesmo? Deixa eu pôr Nescau agora Nescau 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 Mulheres Eita, tá branco Duque Pronto Meu Deus do céu Olha isso Meu Deus do céu Pera aí, tira minha escala Eu acho que vai cair Eu acho que vai cair Que chido é esse, Jesus? Que chido é esse, Jesus? Então vai cair Pera aí, tira a casca Não vai cair Ai, Deus do céu E assim ficou pronto. O que não é? Tem cheiro dos... Como é que eu acolheu? Peraí, peraí. Adoro, Nescau. Que nojo. Parece cocô. Eu tô com muito medo de comer. Eu não consigo. Jesus, amado. E aí Tem um go... O gosto é muito ruim, mano. Desperdício de ovo, vocês, hein? Mano, já tá dando dor de barriga. Vamos pro próximo logo. Deixa eu ver... Notebook ou celular? Notebook. Netflix ou YouTube? YouTube, claro, né, fia? Livro ou desenhar? Livro ou desenhar? Desenhar. Eu não gosto de ler. Se você gostou, dá um like, joinha, e comenta aí mais coisa que você quer que eu traga. por favor. Eu não quero gastar mais ovo. Por favor. Manda coisa melhor. Tá? E é isso. E... Tchau. 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 Obrigado.